É o TJTF Prepare seus ouvidos Prepare seus ouvidos Quero vibrecar o homem, porra Quero vibrecar a Silveira dentro da favela Vamos vibrecar O nosso ritmo é esse aqui Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma-se a dada, já tá na safada Toma-se a dada, já tá na safada E eu vou passar na ponta da tua tchepo pico do oitavo E eu vou passar na ponta da tua tchepo pico do oitavo E o mundo quer ficar bem, não vai gostar de bagunçar E se tem vale na favela, se cateclária E uma ponta do esquilão, se virou minha pelea do dar E eu vou passar na ponta da tua tchepo pico do oitavo E eu vou passar na ponta da tua tchepo pico do oitavo E eu vou passar na ponta da tua tchepo pico do oitavo